A CIDADE NO BRASIL 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 Fala meus amigos Minha lindona Cá e o querido Regis Hoje é o dia Hoje é o dia Chegou, enfim chegou Bruninha está indo pra Portugal Bruninha está indo morar em Portugal Quem diria Meus queridos Muito obrigada pelo carinho Pelo apoio que vocês estão me dando Eu tenho certeza que Ficar aí Em Porto com vocês Vai ser muito bom pra mim Esse apoio que vocês vão me dar Porque é saudade, um monte de sentimento Misturada É felicidade com tristeza Com ansiedade Uma loucura Eu acho que ficar esse tempo aí Com vocês Vai ser essencial pra me dar Mais força, mais apoio Antes de chegar Eu já agradeço imensamente pelo carinho E... Preparem a caminha Preparem meu cadinho Porque dentro de algumas horas Bruninha está chegando E aí, ansiosa? Bastante Mas eu sei que a viagem não chegava nunca Bem-vinda 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 Aaaaah Aaaaah Fim sim Oi meu querido Tudo bem? Fiz uma viagem? Ai, graças a Deus Finalmente chegamos em casa E agora temos uma nova integrante A família É... Quem chegou aqui foi a Bruna Nossa amiga E também a nossa madrinha de casamento E ela veio pra cá por estudo E é isso Acabamos de chegar Mas o sábado começou agora A gente foi bem cedinho lá no aeroporto Como vocês viram E vai rolar bastante coisa ainda nesse vídeo Eu não sei o que vai acontecer Mas enfim Acompanhe Se você é novo no canal A gente fala sobre a nossa vida aqui no Porto Em Portugal E é isso Vamos que vamos Deixa o seu like Inscreva-se no canal E é nóis Sobem! Música E aí meu? Tudo bom com vocês? Eu espero que sim Esse vídeo está bem aleatório, né? A Bruna chegou Aí passou um tempo Eu fui fazer um trampo E agora nós estamos aqui Na Foz do Rio Douro Perto do Passeio Alegre No Jardim Passeio Alegre É isso É muito bom Essa parte aqui do Porto É maravilhosa Você sentar aqui Relaxar um pouco Aproveitar esse solzinho gostoso Tá ventando muito Mas o solzinho também compensa um pouco É bem gostoso É uma vibe muito boa A gente gosta bastante, né? Vocês estão ligados Vocês que acompanham a Holiza Não tem Vocês estão ligados Que a gente gosta bastante De estar Júpulo à natureza Aproveitar esses linares Isso é muito bom Muito da hora E Porto nos proporciona isso É muito top Muito legal mesmo A gente está aqui Passando o finalzinho de tarde Estamos aí, né meu? A vida é para ser vivida E quem assiste deixa o like Isso E aí galera Começando mais um dia Raulizantes Estamos aqui Ainda com a Bruninha E agora sim gente A gente já se encontrou Já atualizou da vida Já contou as coisas Já fofocou E agora a gente vai focar no vídeo Tá gente? Prometo E estamos indo comer, né? Fazer o que a gente faz de melhor Comer Vamos comer Vamos levar ela para conhecer umas coisinhas hoje Então vocês vêm com a gente Olha lá Perdido Perdido ali atrás Nem sabe o que está fazendo Nem sabe o que está fazendo Tá lindo Só viajar, né? Só uma promessa E esse é o resto Gente, eu sou turista Eu sou turista Dá um like aí mano Tá tirando Você chegou até aqui Não deu like ainda mano Que isso A Bruna é uma pessoa de poucas palavras Vocês viram que ela não gosta muito da interação com a internet Mas a gente Gente, essa é minha amiga Irmã, madrinha Vocês sabem que quando participam da nossa vida Tem que aparecer nos vídeos Senão o negócio fica bom Gente, acostumem-se Vai começar a fazer gosto pela coisa Dá um like aí gente D bonds Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêê哈囉 Nós víssemos parar no festival de Francesinas Aqui na praça como é que o nome é desse praça? Jornal do Antônio Infelizmente, se vocês quiserem ver é só no ano que vem se tiver Porque a gente veio no Último dia dia 7 de Outubro Então é isso E aí entrada no final de semana custa 3 euros Mas essa entrada é revertida numa cerveja que você pode pegar E aí tem uma série especial da Superbok de 1927 Peguei uma IPA, né? A Clary pegou o Madocchio E a menina pegou uma Superbok tradicional Chegadas, boas-vindas da Bruna E a primeira vez que você experimenta francesinha, né? Não, não, segunda vez Segunda vez? Sim, eu já vi Ah, a Noela já é uma pessoa vigiada Vigiada não, vigiada Vigiada, viajada Antônio, pode ficar tranquilo que ela tá sendo vigiada sim, cara Ela é uma pessoa viajada e vigiada também Então você pode ficar sossegado que é nóis A Bruna já conhece 196 países E existe 196 países no mundo Então não é novidade pra ela Tá com uma cara boa, não tá não, Bruno? Mostra, mostra, mostra Olha isso, gente A Gordinha pegou a maior que tinha Detalhe? Não, não é a maior Dentro desse evento tem quatro restaurantes que estão participando Então cada um tem as suas particularidades do modo de fazer, do modo de preparo Às vezes até alguns ingredientes mudam Quando a gente lançou o vídeo da Francesinha mostrando a gente fazenda em casa Teve pessoas que comentaram a respeito de que uma pena que eles eram vegetarianos e tal E aqui a gente chegou a ver a Francesinha vegetariana Então é muito legal Pra quem não come carne e tal Ter a opção também de prestigiar um pouco desse prato É muito da hora, cara É um evento muito bom Ó, as Francesinhas variam de 8 a 12 euros E é um preço razoavelmente na média, assim, né? É Na baixa, assim, é bom Tem batata frita já Sim, com batata frita E é isso, é top É um show demais O Superbock também tá organizando esse evento Trouxe algumas clássicas de 1927 Que são muito boas E aqui no meio da estrutura, no meio do sítio aqui, do local Nós temos um bar da Superbock que vende as cervejas à parte Chegou a gordice do Regis, até com molho extra Ele veio até cantando, Braga Vem todo feliz, empolgado, a cara de feliz Tá ligado, né, meu? E eu pedi um negócio mega diferente Que eu nem imaginava que era assim É tipo um pão com alcatra, linguiça, salsicha fresca também Diz que vinha picas, mas veio a salada toda Veio a cenoura, veio a couve e tudo mais Como é que é o nome desse prato? Como é que é o nome? Pica causa No pão No pão Olha Pra muito comer Novidade isso daí, eu nunca tinha visto Aqui tem até salmão brilhado Tem uma francesinha que é difícil tomar, gente Deve ser no pão E aí? Sensacional Nossa, mano Comemos muito Foi muito bom Foi muito gostoso E agora a gente tá dando um pulo no shopping No North Shopping Porque a Bruna precisa comprar algumas coisinhas De cama, essas coisas A gente vai dar um giro lá E pra ela conhecer também Que ela não conhece E é isso Vamos com a gente aí Eu sei que esse vlog tá bem aleatório A gente vai juntar um compilado de várias coisas aí Mas... É isso, meu Esse final de semana tá meio louco Meio conturbado, mas... Eu espero que vocês gostem desse formato Se vocês curtirem também Não esqueça de deixar aí os comentários, a avaliação Porque se vocês gostarem a gente traz mais Desse dia a dia e tal E é isso daí, né, meu E aí, vocês comeram bem? Muito Eu posso até deitar que sai rolando Eu rolo atrás Estamos dentro do Shopping Sentiments É isso Vamos ver o que a gente vai fazer Voltamos Esse vlog tá meio louco, né A gente aparece no canto No canto no outro Aqui, o meu ou o seu? É meu É meu É meu É meu É meu É meu Voltamos, galera Fizemos algumas compritas No shopping Várias, né Eu quase acertei Porque, ó Se eu tivesse ganhado na Mega Eu tava perto de ganhar E ele sempre chuta o valor Ele sempre chega perto Pois é Eu quase pirei Só não tá acertando ainda no valor Da Mega Sena Isso tá difícil Bom, mas tudo que ele falou eu comprei De fato É, ainda faltou algumas coisas Ah, faltou Chega naquela filhinha do corredor lá de pagar Fala, ah, Bruna Vai pegar alguma coisa aqui Não vou, não vou Chegando ao fim Pegou Eu quase peguei o que eu não precisava, né Um lencinho Um lencinho Uma esponjinha Uma esponjinha Eu nunca ia avisar Mas, meu É difícil de resistir É difícil de resistir Fala a verdade Nossa É um euro Um euro isso Um euro aqui Um euro isso Chegando no final Sem conta Sem conta Primark é uma loja de Deus Anotem aí Não é É do capeta É do capeta Bom, gente Então é isso Foi mais um vlog nosso Esse foi mais pra mostrar Apresentar a nossa amiga Bruna Que veio aqui Para Estudar A Bruninha não ia estudar Não ia estudar, gente Não parece Mas Eu sou estudiosa Não parece Não parece Mas eu sou estudiosa A Bruninha veio fazer mestrado aqui Em Porto Inclusive, se vocês não viram nossos vídeos Sobre os vícios Vícios de turista De estudante Mil vídeos Mil Mil vícios que tem aí Cliquei aqui no card Segue o vício também De estudante Que é muito legal Para você que está interessado Em fazer tanto um mestrado Uma pós Uma graduação Eu acho que é uma possibilidade Uma outra possibilidade De vir Para Portugal Para a Europa Não só para vir Para trabalhar E só para morar Uma oportunidade boa também Para unir Útil e agradável Esse querer De morar na Europa E também estudar Querendo ou não É um investimento Sim E é muito bacana Não é impossível Tá Inclusive Se vocês quiserem Comentem aqui Nós vamos fazer um vídeo especial Para vocês Contando todo o processo Da Bru Como foi A candidatura Que não é tão simples Igual no Brasil Não Tem muitos processos diferentes Se vocês quiserem Comentem aqui Que a gente faz um vídeo especial Para vocês Não é burocrático Mas não é impossível Exato Bom, se vocês gostaram Deixem o dedo no like Por favor Nos ajudem a fortalecer o canal Deixem aqui nos seus comentários Um grande beijo E até a próxima E agora eu estou com a minha química Certo Olha pessoal Eu quero Só para finalizar o vídeo Para vocês Se vocês quiserem O que? Nada 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 Estão pescando aqui Olha Se vocês quiserem também Aprender Como é que você faz O macarrão no molho pesto Que a gente acabou Deixem aqui Eu falei Que nada mais Para falar de comida A gente comeu tudo Acabou Acabou A gente nem filmou Para já não ficar Aquele Nossa pessoal Só come Que não sei o que lá É mentira deles Deles? É Porque ela também está falando Que a gente comeu tudo Não Lógico que a gente comeu Você sabe Você sabe Não tem Não Não Mas admite Come mesmo Come pra caramba É isso O importante é ser feliz E é isso Tamo junto Até mais Tchau 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 Tchau